E a semana começou violenta aqui no estado. Hoje à tarde, um grupo de criminosos fortemente armados assaltou um banco que fica no interior da cidade de Santa Cruz do Sul. Durante a ação, os bandidos fizeram um cordão humano com os funcionários da agência e com parte da população da cidade. Conforme a Brigada Militar, pelo menos cinco homens armados atacaram uma agência bancária no distrito de Monte Alverne, que fica no interior da cidade de Santa Cruz do Sul. Durante a ação, funcionários e parte da população foram utilizados para formar um cordão humano. O objetivo do grupo era dificultar a aproximação policial. Armados com fuzis e pistolas, os bandidos atiraram para o alto e também atingiram os vidros da agência bancária. Depois de assaltar o banco, os criminosos fugiram levando dois reféns. As vítimas foram liberadas pouco tempo depois. O caso assustou os moradores da região. Eu moro do lado do banco e já é o segundo assalto que eu assisto. Esse aqui eu assisti todo ele, de trás, os fundos do prédio. Eu estava bem protegido, mas eu ouvi toda a ação dos caras desde o primeiro tiro. Foram muitos tiros, né? Durante a perseguição, o grupo abandonou dois carros que foram utilizados no crime. Um dos veículos foi encontrado queimado. Pelo menos três pessoas precisaram ser encaminhadas para atendimento médico após o ataque. Com o auxílio de um helicóptero, a polícia segue as buscas pelos assaltantes.